Hoje, o Partido Democrático, mais o município de Copa Lima, o conceito político, o opção política, não é o ator e não é o programa de prioridade. O programa de prioridade é construído no desenvolvimento nacional, não é o que 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 é. Música Porém, o Partido Democrático, mais o município de Copa Lima, o conceito político, o opção política, não é o que é o ator e é o programa de prioridade. O programa de prioridade é construído no desenvolvimento nacional, não é o que 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 é. Este é o programa de prioridade Primeiro, o pilar do desenvolvimento político e do desenvolvimento institucional Este é o pilar do desenvolvimento institucional Mudar o alicerce do programa de prioridade no plano de ação da governação do Unmai Também é consciente que a política é a nação E tem a alma, tem a ser, tem a ser, tem a ser líder político Durante 20 anos de laran, Satan malo não é tão malo Minimiza malo, não discrimina malo Também é a governação da nação, e tem a Estado E tem a processo de governação, mano, da instabilidade Instabilidade política, lá foi esperança, e tem a nação, mano e fracilidade Timor-Leste nem indignidade, sai preocupação, basal Mas queita o que um racicão É uma sempre questiona Instabilidade política governativa E o Estado Timor-Leste tem a ser quem é a Brasilidade Tem a ser líder do P.D. Atu Pilar do desenvolvimento político E o que nós não nos dá que é o deputado 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 e precisa que a força que a metem órgãos de abradura presidência da república parlamento nacional governo no tribunal e tem que a metem relação institucional cooperação institucional que é o deputado que é o deputado que é o deputado e não tem que a metem que é o deputado número 4 E aí